Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o iluminismo do século 18. O iluminismo foi um movimento intelectual que começou na França a partir do século 17 e ganhou força com o século 18. A França é considerada o país que liderou intelectualmente o iluminismo europeu. Tinha como principais características a valorização da razão considerada a mais importante instrumento para conseguir qualquer tipo de conhecimento. Para os filósofos, o pensamento era a única luz capaz de iluminar as trevas do antigo regime. Os pensadores dos grandes conhecimentos dessa época foram René Descartes, Montesquieu, Voltaire, Jacques Rousseau, Denis Diterot, Adam Smith e outros. Foi o movimento de contestar as ideias religiosas que eram predominantes na época, além de uma economia e política provocando mudanças sócio-sociais e culturais. Vamos falar um pouquinho dos principais pensadores da época, do período iluminista. Haja visto, como vimos na imagem anterior, o iluminismo teve influência muito grande na Revolução Francesa. E dentre esses teóricos, vamos destacar aqui John Locke. Considerado o pai do iluminismo, John Locke foi um dos principais responsáveis pelo rápido sucesso desses ideais. foi um dos principais defensores dos direitos e da liberdade dos cidadãos, condenando fortemente o absolutismo. Outro, não menos importante, foi Voltaire. Voltaire foi um dos maiores críticos ao clero no período do iluminismo, especialmente com relação à igreja católica e suas inflexibilidades, assim como os poderosos da época. E aí, por último, temos aqui Jean Jacques Rousseau. Rousseau foi um dos maiores defensores da igualdade a todos os cidadãos, da pequena burguesia. Foi também o autor do Contrato Social, uma das maiores obras do iluminismo. Como podemos ver, o iluminismo, que começou na França no século XVIII, ele tem uma grande importância nos dias atuais, principalmente nos países democráticos do Ocidente, nas revoluções que se sucederam e na legislação atual que nós temos hoje em nosso país. Para finalizar, trouxemos aqui o Barão de Montesquieu e algumas de suas ideias. O Barão de Montesquieu teve uma grande importância no combate ao absolutismo, onde os reis tinham o poder absoluto na época. Eles tinham o poder de julgar, condenar ou absolver. Esse sistema já não tinha mais como ser sustentado. E aí, dentro desse período, século XVII, século XVIII, Montesquieu tem aí as suas ideias. Entre elas está aí, o homem é essencialmente ganancioso e, por isso, todo homem que tem poder é levado a abusar dele. Existe em cada nação um espírito geral sobre o qual até o próprio poder está alicerçado. O poder deve ser dividido entre órgãos diversos, porque só eles podem frear-se, moderar-se uns aos outros. E aí, pessoal, nós temos claramente o que nós temos hoje na nossa legislação, na nossa política brasileira, os três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Que é uma inspiração aí de Montesquieu, ao qual ele traz as suas teorias, onde só o poder pode frear o poder. São ideias que estão vigentes ainda no mundo contemporâneo. Pessoal, o que temos para isso é hoje. Vamos continuar discutindo o assunto. Se cuidem. Qualquer coisa, é só dar um chamar, ligar no WhatsApp ou entrar em contato que a gente continua a debater o assunto. Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.